Olá amigos da Masterfeel, dessa vez eu trouxe pra você aqui o tema do vídeo que é uma dúvida de muita gente quando vai comprar esse tipo de máquina que é a corte vinco de rolo ou conhecida como calandra então a dúvida é o seguinte, como escolher o tamanho da máquina? eu sempre falo pra todos os clientes que eles tem que pensar no maior produto que eles pretendem fabricar aberto mais 20 centímetros e agora eu vou explicar o porquê quando você pega uma caixinha como essa fechada ela é pequena, relativamente pequena só que olha a mesma caixinha aqui aberta olha o tamanho que ela fica e por que mais 20 centímetros de folga? porque aqui eu tenho praticamente 5 centímetros de madeira aqui a toda volta por fora do tamanho da caixa aberta e mais o ângulo que ela precisa passar pra passar perfeitamente, de forma mais suave dessa forma aqui ó, inclinada então por isso dos 20 centímetros de folga e outra coisa que eu atento os clientes é pra ele não pensar apenas naquele produto que ele tem na cabeça no momento porque esse tipo de máquina aqui ele faz diversos tipos de materiais diversos tipos de corte, diversos tipos de produtos então se amanhã ou depois ele resolve fazer outra coisa que não seja essa caixa ele vai ficar preso ao tamanho da máquina que ele não vai conseguir fazer porque a máquina vai restringir a questão do tamanho do produto então quando a máquina é de rolo e ela passa diretamente em cima do rolo geralmente neste sentido que ela corre nesse sentido não tem tanta restrição você até consegue passar facas maiores agora este sentido aqui da largura é o que vai limitar porque aí não vai entrar facas maiores que essa largura e que tem que ter esse ângulo aqui pra passar de forma mais suave tem um ou outro caso mais raro que a pessoa consegue passar com ela na posição reta mas não são todos os casos o ideal mesmo é sempre trabalhar com ela com um pequeno ângulo aqui na MasterFill a gente faz as facas como vocês podem ver facas muito bem feitas sob encomenda e se você precisar você pode chamar no nosso atendimento o WhatsApp que está logo abaixo do vídeo entrar no nosso site www.masterfill.com.br e deixa aquela curtida deixa aquele comentário se você precisar também pode entrar em contato com a Flock Color um fabricante de máquinas aí de qualidade e continuando o vídeo aqui da dúvida a questão tem máquinas como essa aqui né que há casos que a máquina tem uma base uma chapa tipo um carrinho que leva e traz a faca só que nesses casos que tem esse carrinho a restrição de medida não é só com relação a largura e também tem a restrição com relação ao comprimento mas neste caso desta máquina que ela passa diretamente em cima do rolo a restrição maior é com relação a largura deixa aquele like deixa aquela curtida se você gostou do vídeo comenta segue a gente no nosso canal do youtube página do facebook instagram que a gente sempre posta novidades a MasterFill está compromissada aí com a qualidade dos seus clientes em tirar as dúvidas em ajudá-los deixa aquela curtida para ver então vamos lá eu vou abrir as dúvidas Obrigado.